Você costuma deixar os erros na gaveta, a composição se erra. Como é que você lida? Para a gente considerar uma coisa a erro, a gente tem que determinar o que é acerto. O que é certo e o que é errado em música é uma coisa sobre a qual eu penso muito. Inclusive, uma das coisas que me levou a fazer música para criança é justamente os dogmas em música, do que é certo e o que é errado. Está começando Vozes da Vez. Com Fabiane Pereira. Oferecimento Natura Musical. Nos encontramos na música. Adriana, mais uma vez na Nova Brasil FM. Eu estou muito feliz de te receber, porque eu estou numa fase muito Adriana. Eu só ouço você em casa, Adriana. Ai, que delícia saber disso, Fabiane. Olha, a errante me arrebatou. Como há muito tempo um trabalho não me arrebatava, eu fiquei encantada com tudo, com os músicos, com a mistura de gêneros que você colocou naquele trabalho. E fiquei muito apaixonada de saber que o verbo errar tem dois significados. É bom. O nome foi a última coisa. Engraçado porque muitas vezes na minha trajetória eu tinha um nome e depois eu fui atrás do que seria o disco. Depois eu fui fazer as canções, fui atrás de outras canções, né? Tipo, vou fazer um disco que se chama Maré ou Margem ou sei lá. E esse aqui não. Eu tinha as canções, que pela primeira vez eu tinha tanto material inédito como compositora. Então, eu senti necessidade de registrar e isso aí não dá nem para chamar ainda de pós-pandemia, porque era novembro de 2021. Não dava para dizer que era pós-pandemia, mas assim, já estava todo mundo vacinado e todo mundo fez teste, a gente foi para o estúdio. Já dava para fazer isso, que era gravação presencial, né? Eu tinha lançado o disco só no ano anterior, onde todo mundo, eu e todo mundo que participa do disco, gravamos cada um na sua casa, cada um no seu laptop, todo mundo isolado separadamente. O errante nós fizemos isolados, porém juntos, no estúdio na Serra. E essa coisa do encontro foi muito importante. Então, eu tinha essa oportunidade de gravar, já dava para gravar presencialmente, e eu tinha muito material. Eu registrei as canções que eu tinha e depois eu fui entender o que era, entender qual era o recorte, e demorou muito para chegar no nome. As canções, eu gravei 18, as 18 que eu tinha. E aí elas foram caindo, caindo uma peneira natural assim, e eu fiquei com 11 até entender o nome. Eu tinha uma listinha de nomes possíveis, mas nada me agradava muito, assim. E Errante teve um momento final, assim, que Errante estava na lista, mas eu não tinha bem certeza. Aí eu só tive certeza quando eu escrevi Errante com a minha letra, porque essa lista era um nome, assim, escrita no computador, né? Numa notinha no celular. E quando eu escrevi com a minha letra, eu achei gráfico, assim, e tem essa coisa que eu adoro, que tem mais de um sentido, né? Então, aí eu... Quando eu escrevi com a minha letra, eu falei, não é isso, sempre foi isso. Que legal. E, Adriana, eu, como eu te disse, eu estou muito errante, assim, eu estou numa fase completamente errante de tudo, assim. Errante por estar te ouvindo muito, errante de estar compreendendo que o erro faz muito parte da minha trajetória, muito parte da minha construção. Eu queria saber como é que você lida com o erro. Você é uma compositora que já utilizou dos erros e eles viraram acertos, você costuma deixar os erros na gaveta, composição se erra, como é que você lida? Eu lido, eu gosto, porque para a gente considerar uma coisa erro, a gente tem que determinar o que é acerto. E isso em música, o que é certo e o que é errado em música, é uma coisa sobre a qual eu penso muito. Inclusive, uma das coisas que me levou a fazer música para criança é justamente os dogmas em música, do que é certo e o que é errado. Quem inventou o que está certo? E dentro dos gêneros, dos diferentes gêneros, tem coisas erradas num gênero que, para outro gênero, não são consideradas erradas. E dentro das minhas gravações, dentro da minha discografia, dentro do estúdio, muitas vezes tem erros que ficam melhor do que os acertos, vamos dizer. Alguém erra uma coisa, foi tocar uma nota, tocou outra, errada em tese, mas às vezes o erro fica mais bonito, ou fica melhor ali naquela situação do que o acerto. Então, eu fico com o erro, muitas vezes. Às vezes, até coisa que não é do músico, que é de quem está operando, e aí faz alguma coisa ali que, sei lá, eu incorporei muitos desses erros em coisas assim. Sobrou um pedaço na gravação do final, mas aquilo não estava planejado, mas foi um erro do cara que está editando. Não mexe mais nesse erro, deixa ele aí, porque ele é melhor do que a ideia original, que seria o acerto. Então, é assim. E eu lembro de pensar que, quando eu retomei o violão, que eu pegava e largava, pegava e largava, e quando eu retomei o violão com vontade de compor, que eu queria começar a compor e tudo, que eu queria voltar a tocar, e eu não lembrava dos acordes, das canções que eu tinha aprendido com o professor, então eu comecei a inventar as minhas. E isso começou num processo que era tocar as canções que eu tinha aprendido, mas aí eu não lembrava de todos os acordes. Então, eu comecei a usar os acordes que eu lembrava, aí quando vinha um que eu não lembrava, eu errava, portanto, porque eu não lembrava e fazia um outro. E disso nasce a minha composição. Por isso que eu digo que eu tenho uma coisa completamente darwiniana no meu processo de composição e até no meu jeito de estar na vida, que eu entendo que a evolução vem do erro. eu entendo que seja assim. Então, eu não acho que o erro é uma coisa ruim, não. Eu acho que depende do ponto de vista. Eu ouvi você contando que era assim, uma das canções do seu disco, você foi de um jeito e a banda foi de outro jeito, e acabou virando essa canção linda, uma das minhas preferidas também do álbum. Você considera isso um erro que acabou se tornando um acerto ou aí já é outra coisa? Não, aí já é outra coisa, porque é um jeito de olhar e que é isso que me faz convidar esses músicos, porque eles são autores também. Então, a maneira de olhar para a canção é um olhar de todo, é um olhar de quem também constrói canção. e isso que o errante tem o tempo todo, que é a polirritmia. Então, o Era Isso, eu fui tocar e eu compus e toquei e gravei como samba. E eles tocaram como um rock and roll, assim, em cima do samba. Eu continuo tocando samba. Se você escutar meu violão ali no disco, eu estou tocando meu samba do jeito que eu fiz a canção, e eles estão tocando outra coisa. O que também afirma essa coisa de que não é tão distante o samba do rock. E isso não transforma essa música num samba rock. Não chega a ser isso, não. E o disco é cheio dessas coisas. Eu gosto muito disso. No Micróbio, por exemplo, que era o mesmo trio base, eu tocava como samba e eles tocavam como samba. E agora eu tocava como samba e eles tocavam como eles queriam. Já é uma outra fase, eu acho. Não, essa sua banda é muito sensacional, eu quero falar dela. Mas eu queria falar um pouquinho de Prova dos Nove, que é a música que eu não consegui sair. Outras pessoas não conseguiram sair. Foi um disco de audição longa, porque eu realmente ouvi umas cinco, seis vezes antes de ir para a segunda faixa. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa canção, porque mostra uma Adriana cidadã do mundo, que é uma Adriana como você é, quem acompanha as suas entrevistas, os seus trabalhos, te vê como essa cidadã do mundo. Como é que ela nasceu, essa música? Essa música, eu já tinha um pedaço dela, uma parte dela, primeira parte, e ela não estava pronta, ela estava lá numa gaveta. Quando eu tive essa confirmação de uma coisa que eu intuía, que era a ascendência judaica, me fez retomar essa canção, porque é uma canção que fala de identidade, e aí eu achei que era o elemento que faltava para finalizar essa música, e de fato, e aí eu terminei. Ela fala da convergência de escolhas e não escolhas. Porque ela toca nessa... Quando confirma essa coisa da ascendência judaica, junta a coisa da minha escolha de errar pelo mundo, que é uma escolha minha, com uma coisa que já está no meu sangue, e que é uma errância que está no sangue, que não é da minha escolha. Então, de qualquer maneira, eu tenho essas duas coisas comigo. Uma por escolha, e a outra por não escolha. Então, é meio fatal que eu fosse errante. É isso que eu acho que a canção quer dizer no fim das contas. Como é que é para você, agora, se tornar referência? Porque a gente falou do Rubel, citou vagamente, mas você é referência de muita gente. Eu entrevisto muitos artistas dessa geração do Rubel, e Adriana Calcanhoto é um nome unânime. Como é que é para você ser contemporânea dessa turma que é bem mais nova do que você, que está aí com seus 20 e poucos anos, te ver como essa referência tamanha? Eu não tenho muita noção disso, não, mas eu... Porque eu aprendo muito com essa galera dos 20 anos. Eles são muito espertos, assim. Eu fico vendo o lance deles, sabe? O Rubel é sensacional, o Tim Bernardes é um gênio com aquela voz, as coisas que ele faz com a voz, faz parecer fácil cantar daquela forma. Enfim, nem vou citar nomes porque vai... É chato porque fica faltando gente, mas eles são muito legais. E é uma coisa que eu tenho dito muito nas entrevistas, é que quando eu comecei a viajar, a fazer discos e tudo, que eu recebia o material das pessoas mais jovens, era sempre o material que a gente podia identificar aquela pessoa tentando... Assim, muito baseada em alguém ainda. Você via que eram, sabe? Eram pessoas imitando alguém, ou então mandavam uma música para mim que era sempre muito parecida com alguma coisa que eu tinha já gravado, tentando parecer com as minhas canções. Era um negócio um pouco sem ousadia. E hoje, você vê o Bala Desejo, essas pessoas fazendo o que eles são, eles querem ser o que eles são, eles não querem ser alguém que já é alguma coisa. E essa diferença é muito interessante. Eu aprendo para caramba com eles, assim. Acho muito, muito bom. Olha, eu vou ter que me despedir de você, mas eu queria, antes de perguntar, se você ainda tem o hábito de compor uma música e mandar um e-mail para a Bethânia. Eu nunca mais compus, porque eu fiz um disco, eu fiz dez canções na pandemia, e logo depois da pandemia eu fui para o estúdio e gravei as 18 que eu tinha. E eu gravei essas 18 que acabaram sendo as 11 do Errante, eu fui para o estúdio, na verdade, porque eu achei que se eu não gravasse essa safra que virou o disco Errante, eu não iria compor mais. E, de fato, eu nunca mais compus. Não sei agora, na estrada, porque agora eu estou cuidando de dois projetos, a Gal, que é um projeto de intérprete, e o Errante, e o Errante, que mesmo, assim, o show Errante tem naquela estação, tem mais feliz, tem algumas coisas de intérprete, mas ele é basicamente um trabalho autoral. Então, agora, na estrada, vamos ver o que acontece, mas até aqui eu não compus mais coisas. Adriana, é sempre uma alegria falar com você. Muito obrigada. Que a gente se reencontre em breve. Em breve. Muito em breve. Obrigadíssima. Obrigada. Um beijo. Boa tarde aí para você. Bom ensaio. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.